Começa agora a batalha do Big, vamos todo mundo pra lá, vem! Vamos lá! Lessa, eu e você, ficaremos de jurados, tá bom? E aí a gente vai deixar esse pessoal, que é um que entende muito menos, tem muito menos conhecimento, se degladiando. Porém, para a batalha de rima, nós temos o Bingão e RM. Como sempre, Bingão e RM, esses times, Lessa, essa rivalidade já existe, tá no programa há muito tempo. Bingão e RM, odeiam Moisés e Arco-íro, que é a dupla, um salve de palmas. Brancos não sabem rimar. E ficou uma provocação já no ar, gostei. Dá pra que eu vou dar na tua cara já já. Não tem nem o que eu falar, que eu não sei mesmo. Agora, nós temos profissionais também, Big? É, porque assim, a gente já nos entende como, como é que é o nome? Incompetente. Entendi, tá bom. E aí eu resolvi chamar dois pistaleiros, pessoas que são já da batalha de pistaleiro mesmo, e da tropa da Ventes. Da tropa da Ventes. Cada um vai ficar com o time, é isso? É isso. Muito bom. E aí, como é que tá? Excelente. Paz de Cristo. Olha a Lessa aí. Lessa. Essa é minha amiga Lessa. Minha amiga também antes, Lessa. Cambota. Pode complementar o Cambota. Você tá bem? Eu também, Vicente. Aí. E aí vocês vão... Você quer dar uma demonstration? Quer dar uma demonstração? Quer dar uma demonstração? Pode dar ali. Ae, na humildade, batalha do Big, solta o beat ae, meu diretor. Boa. Pode filmar, gravar, que os moleque tá no hype. Pra quem não me conhece, o meu nome é Big Mike. Comecei a rimar na época da escola, porque eu era gordo, cansado e ruim de bola. Desde menorzinho, que eu era esquisito, mas vivendo eu sou feio e rimando eu sou bonito. Então hoje que eu tô aqui na culpa do Cabral, só pra dar um salve antes ganhei o nacional. Então pra tá aqui, é mó satisfação, só não é maior do que a cabeça do Bingão. Tá ligado, tá ligado, Big Mike, porra. Como que eu mando um fatality depois disso? Tá suave? Sou a Levinsky da Batalha de Rima. Quando eu comecei era pra representar o Mano e as Mina. Hoje eu tô junto com esses moleque. O meu time aqui vai ter que ensinar o que é rap. Né não? Eu vou fazer isso aí, mandando de frio. Muita satisfação, só de eu pisar aqui. Hoje é uma noite especial. Vamos lançar o rap nacional aqui na culpa é do Cabral. Tá ligado? Eu acho. Eu tenho uma, eu tenho uma. Eu tenho uma, eu tenho uma. Não, não, eu faço a rima aqui nessa prosa. Conheço essa dupla. Esconde-se a mungosa. Tá ligado, Ana Postura? Você não pega, eu sou o Thiago Ventura. Tá ligado? Ah, tio. Tá ligado? Tentou me esculachar. Falou-vos quantos sabugosa. Eu vou fazer na minha rima pausada só pra contar a tua história. Que que foi, diretor? Valeu, é nóis, é nóis. Valeu, é nóis. Sei lá, tá cortando a hora, cortando, porra. Não, agora é eles. É uma cara, uma lá. É uma cara, não teve a lá, né? Ah, não teve aqui, eu tenho que substituir? O time tá muito ruim quando eu sou o substituto da pessoa. Vamos lá. Manda, aham, aham. Vai. Tô aqui com o cambota que gosta de bolero. Eu sou o biscoito escaboloso. Ele é o cítico que fica a pala amarela. Eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido. É speed flow. Vai, vai, vai. Mais uma. Eu faço speed flow. Só pensei na primeira rima, cara. Tem que ter duas, né? A gente hoje vai aqui vencer. Rodrigo, você não consegue proceder. A gente junto é uma manada. Por isso vai passar por cima. Agora faltou uma palavra. É isso, é isso. Faltou uma palavra. Rodrigo. Vem pra frente, vem pra frente. Bota pra poder, Rodrigão. Confiança. Oi. Confiança. 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 Vai, Rodrigo. Essa batida não tá boa. Essa batida é muito ruim. Tô rimando aqui, nesse cenário. E aqui temos o John Wick piorado. E tem o Rafael, que é louro. Só por causa do patrocínio. Vai, vai ter mais uma frase. Acabou? Viva a rima. Às vezes a gente é primo. Caralho. Caralho. O que que foi isso? O que que foi isso? Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Solta a batida aí. Ó, então não precisa de batida. Mesmo assim eu vou rimar. Escuta aqui plateia no que agora eu vou falar. Eu sou amigo da Leste e da Anitta. Então enquanto eu rimo vai se ligando no clima. Tiago, meu parceiro, meu irmão, meu camarada. Se liga no que eu vou fazer com o Chico essa madrugada. Você sabe muito bem, eu canto de coração. Mas baixa essa tua bola. Tu vem lá e tu está boão. Apresenta os caras. Valeu, galera. E por hoje foi a culpa do Cabral. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó, fazer, fazer um salve pra galera. Aê, queria dar um salve pra... Que todo mundo pedisse uma salva de palmas pro Big Mike e pra Lewinsky. Big Mike e Lewinsky.